Ei, ei, quem foi que sendo? Só da putaria pra ela, viado Só da putaria pra ela, viado Só da putaria pra ela, viado Praticante do amor A danada representa Eu não vinha sem vergonha Pra transar fica melhor Ela fonde, fuma no maconha Pra transar fica melhor Ela fonde, fuma no maconha Fonde, fuma no maconha Fonde, fuma no maconha Fonde na onda, fonde na onda Ela fonde na onda Esse é o esquema O esquema é esse As novinha do inferninho Gosta de queimar no verde Esse é o esquema O esquema é esse As novinha do Gosta de queimar no verde Ela, ela quer fumar Então pode par, vamos se trombar, mas já sabe vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Só safada vem cá, só safada vem cá Vou te dar marihuana, mas tu tem que liberar Vou te dar marihuana, mas tu tem que liberar Novinha, cê vergonha, novinha, cê vergonha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai! DJ Lazer, tinha que ser né? Vai! É funk insano, tá? Tudo que dá É funk insano, tá? Vai! E aí Vivi, eu gosto de fumar maconha, sabe? Quando eu fumo, eu quero transar Praticante do amor A danada representa Eu não via sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fonde Fuma no maconha Pra transar ficar melhor, ela fonde Fuma no maconha Fonde Fuma no maconha Fonde Fuma no maconha Fode na onda Tudo que dá? Ela quer fumar Então pode par Vamos se trombar Mas já sabe, vai ter que dar Vai ter que dar Tudo que dá Só safada, vem cá Só safada, vem cá Vou te dar marihuana, mas tu tem que liberar Vou te dar marihuana, mas tu tem que liberar Novinha, cê vergonha Novinha, cê vergonha Vai ter que dar o que Se quiser fumar maconha Vai ter que dar o que Se quiser fumar maconha Vai! Vai! DJ Lazer, tinha que ser, né? Vai! Tudo que dá Vai! 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 Pai! Obrigado.